Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a equipa diretiva do Acesse, a pessoa do Sr. Vítor Herdeiro, da Dra. Sandra Braz e do Dr. Tiago Gonçalves. Bem, enfim, felicito-os e cumprimento-os pela ser a primeira vez que esta nova equipa do Acesse está aqui na Assembleia da República. Bem, sei que a responder a um requerimento do PCP, mas é sempre uma nota de boas-vindas que lhe quero deixar. A CSS. A CSS, perdão, desculpe. Entre os principais desafios que Portugal enfrenta em um mundo nesta pós-pandemia da Covid-19 surgem para mim como absolutamente prioritários a questão dos recursos humanos e o próprio modelo de gestão. E estes dois vetores, estas duas componentes dos serviços de saúde também se aplicam, em meu entender, ao Serviço Nacional da Saúde. Olhando para a principal missão da CSS, constatamos que esta entidade superior da Administração Pública tem como missão, estou a ler, assegurar a gestão dos recursos humanos, dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde e do SNS. Ou seja, é público notório que temos especialidades em que nos faltam recursos humanos. Portugal sofre do avançado envelhecimento da sua classe profissional dos médicos. vai continuar a sofrer nos próximos anos bastantes saídas em virtude disso e isso coloca problemas inadiáveis à gestão das equipas médicas. Em face deste problema e uma das principais missões desta entidade, que já referi, interrogo-me eu o que é que está a acontecer com o célebre inventário nacional dos profissionais de saúde. Ou seja, se formos aos documentos que se encontram no site da CSS, no seu plano estratégico de 1517, esse inventário consta das suas obrigações fundamentais. Foi produzida por esta Casa uma lei, a Lei nº 114 de 2015, que tem como propósito a criação do inventário e atribui à CSS a sua responsabilidade. Portanto, basicamente temos uma lei aprovada, temos ainda, desculpe a expressão, mas eu acho que até é caricato, uma resolução da própria Assembleia da República em 2019 a exigir que essa lei seja cumprida. Isto é, e pergunto eu, para nós gerirmos recursos humanos precisamos saber quando são, o que fazem e onde trabalham. Em face disto, queria aproveitar esta oportunidade como é lógico e perguntar ao Sr. Presidente o que se passa com este inventário, quando é que vamos poder passar a dispor deste instrumento absolutamente fundamental. Bem, já há pouco que ouvimos falar que temos mais recursos, e é verdade, são verdades indesmentivas que desde 2015 Portugal tem bastante mais recursos disponíveis no SNS, isso é inquestionável, bem como mais recursos financeiros, também é absolutamente inquestionável. Apesar disso, continua a ser necessário dispor de incentivos para fixarmos profissionais, enfim, naquelas ditas zonas mais carenciadas, e já há pouco o Sr. Deputado do PCP falou na questão do Alentejo, mas eu diria que não é só na questão do Alentejo que esse problema existe. Ou seja, o Decreto de Lei nº 101 de 2015, que visa fixar profissionais médicos nas zonas geográficas carenciadas, é um desses mecanismos que pode ser utilizado. Recordem-se que em 2017 foi introduzido pelo Governo uma alteração, em que o incentivo pecuniário passou dos 1.000 euros mensais para os 2.200. O que eu queria pedir-vos era se seria possível prestar-nos informação de quantos médicos estão hoje a oferir desse tipo de incentivos, por um lado, por outro lado, quantos é que a oferiu em 2015 e ainda que especialidades são as mais beneficiadas por este tipo de incentivos. E, por fim, queria dar nota do seguinte. A ACSS realizou em setembro do ano passado um evento que denominou de ACS Meeting. Esta conferência foi dedicada aos modelos de financiamento e contra a utilização dos serviços dos cuidados de saúde. Nesta primeira edição, e segundo o que pude ver no vosso site, foram convidadas congéneres ibéricas e europeias da ACSS, nomeadamente da Galiza, do País Basco, da Catalunha e do Reino Unido. O Sr. Presidente, na sua intervenção, afirmou dada altura que esta é uma oportunidade única para incitarmos as reformas, há muito ansiadas. Ao ouvir neste Fórum e noutros diferentes decisores públicos da área da saúde, sentimos que estamos no limite de fazer o que tem de ser feito para robustezermos o SNS. Assim, queria pedir-lhe se nos podia dizer algo mais sobre o que considera ser uma oportunidade única para incitarmos as reformas que há muito ansiamos. Reformas são essas que nós muito ansiamos e que considero absolutamente desejáveis serem desenvolvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.